e salve galera beleza quem fala aqui é o Flávio NG esse vídeo aqui vamos estar conferindo novidades que as desenvolvedoras trouxeram dos seus jogos na Evo 2022 um dos jogos é o Nickelode Brawl Star mais um personagem da Season Pass o outro é o Humblefish 2 jogo que foi lançado no arcade e agora vai estar saindo versões para Playstation 4 Xbox One e Playstation 5 e os Xbox Series e também um jogo que está em desenvolvimento bom vamos começar aqui então já com o uma gameplay do Nickelodeon né que é o Huggy que é o pai do Jimmy neutro né Huggy neutro vamos ver como que foi aqui a apresentação da gameplay dele eles demonstraram alguns golpes do personagem tal e depois foram a apresentação direto para essa gameplay aqui que a gente tá conferindo agora vamos soltar o som aqui ele tá enfrentando o Patrick né vai ser um personagem bem interessante eles estão lutando em cima de uma torta e ele usa um pula-pula para pular na cabeça do adversário tem uma banana ali que ele senta em cima e eu não conheço muito personagem que eu não assisti muito Jimmy neutro né a galera aí deve conhecer e pelo menos o personagem parece ser bom né nossa atropelou com uma moto jogou a moto em cima do Patrick Tommy quase caiu olha não caiu caiu agora caiu teve jeito agora com o Patrick Huggy Neutron Huggy Neutron Huggy Neutron e é um personagem que parece ser legal né a verdade é que o Multiversos deu uma pagada nesse Nickelodeon Brawl Stars né o Multiversos veio muito forte né já veio já com um campeonato grande na EVA bom esses são os personagens aí dessa Season Pass né a Jenny, o Huggy Neutron e o Roku, o Roku eu conheço muito legal o desenho dele outro que foi apresentado foi o The Rumble Fish 2 né esse jogo ele foi lançado para as placas Atom's Wave da SEGA né é um jogo bem legal, eu joguei bastante o primeiro no Dreamcast né ele tem versão para o Playstation 2 né tem uma versão no Play 2 desse jogo e hoje em dia aí você consegue encontrar aí para jogar olha a abertura aí em animação bem legal tem uns personagens bem interessantes nesse jogo ele tem assim um estilo bem diferentão olha eles mostraram aí os especiais dos personagens o Zen olha esse jogo tem bastante combo legal olha mostraram os 3 especiais e a novidade é que esse jogo ele está sendo relançado né e vai ter o Back vai começar muito bem vamos colocar modo treino né olha lá 16x9 vai ter a imagem mais esticada aí para os novos televisores essa personagem é muito forte ela tem uns golpes parecidos com o do Yamazaki tem um especial lá no cantão da hora esse jogo mano muito divertido nossa vamos vamos no online talvez eu não sei mas eu acho que vai dar para montar sagual deve ser já bem moderno né esse relançamento deve ter já bastante coisa legal mais um especial eu jogo com esse personagem no 2 ele é bem legal o Ludi especialzão olha lá Capitão América bom com Ralf legal legal ele está relançando esses jogos todos olha lá vai ter o treino mod né olha lá tudo já modernizado é legal ele estar aí relançando esses jogos com o Netcode né olha lá poderia lançar o Marvel vs Capitão 2 né com o Beck né seria bem interessante também e meio o Humball Fish 2 apresentado na Evo estrelas Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch também Xbox One, é o series e também na Steam não é? Lógico E esse aqui é o jogo que está em desenvolvimento, eu achei esse jogo bem bonito Pra falar a verdade, assim, eu só achei que ele tá um pouco, ele tá início de produção, né, como eles falam nesse trailer É uma pré-alpha isso aí, né, mas eu já achei o jogo bem interessante, né Ele é um jogo meio dark, né Ele até fala no trailer, né, aqui vai ter uma introduçãozinha Nossa, a gente tava assistindo ontem na EVO ao vivo esse trailer Daí eu fiz um comentário lá, eu falei, nossa, tá parecendo o Dante de cabelo preto, né Olha, ele solta paribol Nossa, tem muito combo nesse jogo Olha, deu o Bob X ali, deu um anti-aéreo, deu um Horace Olha, correu, estourou a barra, continuou o combo Tem combo aéreo, tem combo no chão, tem combo de barra Aqui ele tá falando sobre a direção de arte Bem legal, né, o estilão do jogo É um Dark Fantasy Olha, parecia a Mórriga, tem um grandão ali que é um ogro, né, o Gregor Sigmoji Legal o estilão do jogo, né, um jogo de luta num estilão mais diferente, né Ó, agora com barra, com mood Ó, que legal, mano, paribol Ó, deu um dash aéreo ali, deu uma magia forte, tipo uma magia X, paribol Deu um dash no alto, tomou um combo aéreo, nossa, pegou de jogo Olha isso Ó, legal, hein, mano Ó o combo, de quanto de tela Nossa, que legal, velho Olha, tem a tela de treino, vamos ver esse combo de novo aqui Isso aqui, né Ah, eles tão falando ali do Netcode, né Provavelmente já vai ter rollback, olha lá, rollback Agora não tem como os jogos virem sem rollback, né Todos vão ser lançados com rollback, não tem como mais Vamos ver aquele combo de canto de tela, mano, foi muito da hora Agora Vamos ver câmera lenta Jogou pro alto Espada, ó Jogou no show de novo, pingou Pegou no Rores, da hora, mano Gostei, gostei desse joguinho Parece bem promissor, né Como é uma pré-alpha, não dá pra julgar ainda a movimentação, né Mas eu acho que eles vão melhorar bastante Eu acho que o jogo tá um pouco duro ainda, né A movimentação dos personagens Como é uma pré-alpha, né Bem legal, né Gameplay do jogo Aqui eles tão falando um pouco mais da gameplay Olha, 10 hits Olha, deu ali o Crosop O canto da tela O Crosop de Crosop de tela Saiu no cantão, vacilou, tomou Crosop O Crosop Legal, né Legal, né É um jogo que parece ser bem promissor, né Tomara que eles consigam desenvolver aí o jogo do jeito que eles querem, né Até a versão final Bom, esses foram os 3 jogos aí que eu vi ontem, né Que eles apresentaram Acho que hoje vai ter mais apresentação De mais novidades A gente vai ficar de olho aqui O que for aparecendo na EVO A gente vai trazendo aqui no canal, tá galera Vou me despedindo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe de deixar aquele likezão pra fortalecer Um abraço a todos E fui!